Achei Achei Perkentu Masukun Achei Pasukun Tuang Para Achei Ta Amém 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 E, está é estrada de si, e está perdendo Malas do apanete, malas do apanete 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 A gente que eu não me lembro A gente que eu não me lembro A gente que eu não me lembro A CIDADE NO BRASIL